Aproveito pra ter um descanso Agora que a chuva caiu de mansinho Ou sentá-la na porta do rancho E ouvir o canto desses passarinhos Ela veio do lado da serra Quando a que passava já do meio-dia A enxada já tava pesada E essa parada me trouxe alegria Sem contar que foi bem calmamente Me deixou tranquila em não ter ventania Vai brotar as ramas de mandioca Que plantei lá pertinho da horta E está fazendo poucos dias Orica que esgarniça bem alto No pé de guerova onde fez o seu ninho Há algum tempo ali está chocando Tô observando se tem filhotinho Saracura piando no brejo Enquanto distante o ano assovia Papagaios voando em bando Eu só assuntando o que eles queriam Gostam de assentar caladinho A hora que sai é só na gritaria Serieme em sua barulheira Vai fazer sabia laranjeira Até desperdiçar melodia Já me chega o aroma gostoso Lá dentro saiu um café bem quente Ela faz é bem delicioso E agrada o esposo com seus biscoitinhos Delicada e mãe amorosa Quisela também de nossos molequinhos Logo mais eles chegam da escola Talvez essa hora já estão no caminho Perigoso nem voltar pro eito Se minha morena aceitar um carinho Tô pensando pra que me apressar Se o mundo não vai se acabar Vou carpindo então de mansinho Aproveito pra ter um descanso Agora que a chuva caiu de mansinho Vou sentar lá na porta do rancho E ouvir o canto desses passarinhos